Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Uma coisa muito importante também e que ajuda a conservar esse equipamento fotográfico é a utilização de um filtro. Um filtro na frente da lente, porque se o filtro arranhar, a lente estará preservada, porque o mais caro desse conjunto é a lente. O filtro é bem mais barato. Se quebrar, se cair e quebrar o filtro, você vai ali, tira ele e troca o filtro bem mais em conta do que se quebrar ou arranhar uma lente. Sai muito mais caro. Muitas vezes você acaba perdendo a lente. Vai limpar com um paninho aqui inadvertidamente e está cheio de areia, você vai arranhar toda a lente. E se tiver com um filtro e você passou esse paninho cheio de areia, o que vai acontecer? Eu perco o filtro e não perco a lente. Isso é importante. Muita atenção. A dica para você comprar um filtro vai do diâmetro da lente. Cada lente está escrito aqui, 57, 72, enfim, vai estar na lente isto aqui. Como é que nós sabemos qual é o filtro para a minha lente? Muito simples. Está escrito, atrás da tampinha da lente, está escrito o tamanho do filtro. Esta aqui, por exemplo, é 58 milímetros o filtro, ok? Está escrito atrás da tampa. Porém, se você não tiver uma tampinha desta na sua lente, nós temos na própria lente, gravado na própria lente, aqui, olha. Eu vou aproximar, nós vamos ter duas numerações. Esta lente, por exemplo, ela é uma lente 55, 55, aqui, olha. Eu estou virando a lente, tá? Esta é uma lente 55, ok? Porém, o filtro para esta lente está escrito em cima, ele está separado, ele está sozinho, olha. 58 milímetros, 58 mm. Este é o filtro, tá bom? Não confundir com a lente, que é 55 milímetros. O filtro é 58, ok? Esta dica é importante. Nunca esqueça, proteja a sua lente com o filtro. Nós temos vários tipos de filtro aqui para o seu equipamento fotográfico. Caso venha acontecer algum desses problemas com o seu equipamento fotográfico, não mexa, deixe para uma pessoa especializada, que está à sua disposição, aqui na Zanirat Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós, que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado. Se inscreva no canal.